Bem-vindos, é de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Eu andei mexendo nas configurações do jogo em relação à movimentação, para que ela ficasse mais fluida, parecida com a movimentação do Tony Boy, do Snarf, do GPG, do Nine Next, esses caras muito bons aí. Isso inclui uma mudança de mecânica do jogador. Você precisa interagir com as suas teclas diferentemente por um simples motivo. O COD é desenvolvido para console, a maior comunidade, o maior grupo de pessoas que consomem o jogo é do Xbox, do PS4, agora PS5, enfim, dos consoles. Então, o jeito de você configurar as suas teclas é estranho, você não consegue colocar a mesma tecla para fazer duas funções, o teclado e o mouse se comportam similarmente a um controle. Então, vamos lá. O jeito de cancelar slide no controle é o seguinte. Você faz a corrida tática, você aperta bolinha a bolinha e você aperta X para ficar de pé. O que eu usava e eu estava acostumado em fazer, por já ter jogado tantos FPS, por ter começado, sei lá, jogava Duke Nuke antigamente, jogava Quake, joguei Battlefield para caramba, Medal of Honor é o seguinte. No PC, nós temos o costume de fazer o seguinte, é essa opção aqui, ó. É essa opção aqui, ó. Ctrl esquerdo para agachar e deslizar, tá? Agachar e deslizar e a opção toque, tocar, beleza? O que significa que com um toque, enquanto a tecla está pressionada, você está abaixado, quando você solta a tecla, o seu personagem fica de pé. Aperta, abaixado, solta de pé. Isso aqui é muito gostoso, né? É uma mecânica simples e que o jogador de PC já se habituou a fazer. O grande problema disso no COD é que quando você dá o slide, você não consegue, mesmo que você aperte o Ctrl, diversas vezes você não consegue cancelar o seu slide. O único jeito de cancelar o seu slide é puxando o ADS, é puxando a mira da sua arma. E, dessa forma, eu me movimentei durante bastante tempo, ok? Dessa forma, eu me movimentei durante bastante tempo. Slideava, puxava o ADS para cancelar. O que pode acontecer quando você troca o agachar e deslizar pelo mudança de postura. O mudança de postura, ele faz com que você se comporte parecido com o console, que é apertou, abaixa. Apertou de novo, sobe. Segurou, deita. É isso que acontece no console, tá bom? Apertou, 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 apertou. Isso te causa um certo desconforto, porque a gente está acostumado a apertar, baixou, soltou, subiu. Então, no começo, isso aqui fica confuso. Você tem que apertar para baixar uma vez, apertar para subir outra. Apertar para baixar, apertar para ficar em pé. Apertar para baixar, apertar para ficar em pé. Não é tão legal, não é tão intuitivo, tá? Mas é melhor, porque aí você desliza e cancela o slide, assim como a galera do console faz. Corrida tática, slide, slide, espaço. Vai ficar de pé. Ou corrida tática, slide, slide e corrida tática de novo. Slide, slide, corrida tática de novo. Slide, slide, corrida tática de novo. Que é a movimentação que o Ninex chama de ensaboada, né? Ela é mais rápida, né? A puxada de mira, ela demora 200, dependendo da arma, 300 milissegundos para você cancelar o slide. E aí você tem que puxar de novo. Outra coisa em relação à corrida. Por padrão no COD, o seu personagem se movimenta assim quando você aperta W. Esse é o andar. É uma das movimentações que tem menos barulho em volta, porém é a mais lenta de todas. Se você aperta Shift, ele corre 30% mais rápido. Se você aperta Shift de novo, ele entra na corrida tática. Porém, em situações de combate, muito frequentemente você quer sair de trás de um cover, já indo para cima do seu adversário, ou já fazendo um jump shot, e você quer ser o mais rápido possível. Com esse controle, você precisa sair de trás do cover e fazer Shift, Shift e depois pular. E esse Shift, Shift vai te custar aí os 200 milissegundos. Às vezes, pode ser que você nem consiga engatar a corrida tática ao sair de trás do cover para bater de frente com o seu adversário, perfeito? Então, o jeito de você mudar isso é o jeito que o Tony Boy usa. Agradecimentos aí ao Diogo Holanda, maravilhoso, que mandou um vídeo ensinando. Que você pega o corrida automática e faz com que a sua corrida automática seja habilitada, né? Ao invés do desativado, que é o padrão, não deixa a corrida tática automática, deixa a corrida automática. E você vem aqui embaixo, né? Em corrida, corrida tática e milissegável, tem a sua tecla padrão da corrida. E aqui embaixo tem a sua tecla padrão da corrida, que muda a corrida para a corrida tática, que é o Shift. Fazendo assim, é o seguinte. O seu personagem não mais se moverá andando. Você meio que perde essa opção. Porém, o sprint básico, ele não faz tanto barulho a mais assim do que a sua andada padrão, tá? Então, quando você se mover, você estará se movendo no mínimo a 30% a mais que a velocidade normal, velocidade padrão do seu boneco. Você perdeu a habilidade de andar. Você no mínimo vai se movimentar 30% mais rápido. Notem que o hipfire some da sua tela, tá? Ele desaparece. Mas, se você estiver atirando de hipfire, você ainda consegue se mover para frente. Essa era uma das minhas dúvidas. Se isso não atrapalharia. É claro que quando você puxa a corrida, ela tem um leve atraso para começar a atirar. Mas, honestamente, eu acho que a mobilidade, a movimentação que você ganha com isso, compensa em muito esse atraso para atirar. E outra. Como você está constantemente correndo, você só precisa apertar o Shift uma vez para acionar a corrida tática. E isso viabiliza com que você saia de trás de um cover, por exemplo, com apenas um toque no Shift, ao invés de serem dois toques no Shift. Então, com a corrida automática e o Shift mudando da corrida para a corrida tática, você desliza da mesma forma que o Control ele faz. Você faz o Control, Control. Depois que você dá o Control, você está abaixado. E aí, se você apertar o Shift, você volta na corrida. E aí você tem que apertar o Shift duas vezes. Você pode fazer assim. Control, Control, Shift, Shift. E aí você entrou na corrida tática de novo. Correu, Control, Control, Shift, Shift. Para habilitar. Eu gastei minha corrida tática. Correu, Control, Control, Shift, Shift. Dá para fazer. Beleza? Tem um outro jeito de você operar, que é simplesmente chegar aqui no Corrida Tática Emida Estável e colocar no seu Shift somente para fazer a corrida tática direto. Beleza? O que é bastante interessante. Porque você pode cancelar assim. Você está correndo, Shift, Control, Control, Shift. E você já entra direto na corrida tática de novo. Isso te dá bastante mobilidade. Vejam que depois do Slide Cancel, o tempinho que você demora para puxar de novo a corrida tática, correndo normal, ele é eliminado. Então você corre tranquilo, corre tático, Shift, Shift, Corrida Tática, Shift, Shift. Control, Control, Corrida Tática. Seu Slide fica bem mais rápido. Então essas diquinhas aí são para você que joga no PC e querem ter uma movimentação mais fluida e não sabem desses truques que deixam a movimentação do PC similar à movimentação de console. Eu estava estranhando isso porque eu via os players de console se movimentando melhor, se movimentando mais rápido, se movimentando mais do que os jogadores de PC. E eu estava falando, caramba, velho, por que isso acontece? É porque o jogador no controle, pelas limitações do próprio controle, colocam essas corridas automáticas, colocam a corrida tática para entrar somente com o toque e aí eles ganham tempo. Cada pequena fraçãozinha de tempo que você economiza teclando uma tecla menos é uma fraçãozinha de tempo que você tem sobre o seu adversário de vantagem considerando a sua movimentação. Beleza? Galera, gravando um adendo aqui para esse vídeo. Vocês já viram em outros vídeos do Ogro que se você abrir pixel assim, mirado para um lado, para o outro, né? Vamos supor que tenha um meliante aqui. Vou colocar um meliante aqui na parede. Se você abrir pixel aqui, mirado assim, ó, ele te vê muito antes de que você vê ele, tá? Se você tiver dúvidas, chama desvantagem, vantagem ou desvantagem angular. Tem um vídeo do Ogro, você pode procurar no YouTube, Ogro como ter vantagem nas trocações. É um vídeo maravilhoso. Então, geralmente, você não quer sair do cover mirado assim. Se você quer sair do cover, igual o 9, o Tony e o GPG fazem. Que é o seguinte, você faz jumpshot, né? E com essa configuração, percebam que você consegue dar a corrida tática de uma maneira muito rápida. E, embora isso aqui pareça um pulo básico, deixa eu marcar aqui. Da visão do meliante que tá te marcando ali, né? Você tá aqui. Você pulou para cá. Olha a quantidade de movimentação que você deu com um shift. Um shift e um pulo, né? E se você der bunny hop, se você, logo depois de tocar o chão, apertar o espaço de novo, você dá ainda uma quicadinha e você cai mais ou menos aqui, tá? Eu vou tentar pontuar para vocês aqui. Isso com um shift, tá? Com um shift eu tô aqui. Para vocês terem ideia. Então, vou pegar aqui a marca. Eu movimentei um pouco para frente também, né? Mas, basicamente, aqui. Então, percebam que a pessoa que tá te marcando aqui, de repente, enquanto você se movimenta e troca tiro, você caiu para cá. É muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.jogacomoogro. Temos TikTok e Instagram com conteúdo exclusivo. Um beijo do Ogro! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!